Eu sou o Manoel Nunes da Rocha Fazendeiro, nasci no lugar do Boco, em 28 de nove de 47. O meu avô materno já não o conheci. Prontos, praticamente nem a minha mãe o conheceu, quanto mais eu, a minha avó ficou viúva muito cedo. O avô paterno também não o conheci. Era o tio Pedro Manco, era de um lugar vizinho, que é o lugar do Oca, e o meu pai veio para cá, então lá conheceu a minha mãe, lá se casaram outro. A minha avó, pronto, praticamente fomos criados com a minha avó, que era conhecida muito para ti Maria Charruca, que era assim um nome muito engraçado, que vem de uma família que há no outro dia falámos nas escolas dos Morgates, que era uma grande família que estava ligada aos moleiros, aqui do Boco. Prontos, a minha avó Doca, já vivíamos pouco, mas ela vinha-nos sempre buscar, quando é um festejo assim lá da terra, ia vinha-nos buscar para lá. Mas normalmente a gente, eu convivia mais com a minha avó de cá, ela praticamente é que nos criou. A gente trabalhava na agricultura, o meu pai emigrou para a Venezuela, e a gente ficámos cá com a minha mãe, mais tarde emigrámos todos, não é? Então, o seu pai e a sua mãe trabalhavam os dois na agricultura, até emigrarem para a Venezuela? Sempre foi. Depois é que o meu pai emigrou, éramos cinco, ficámos todos pequenitos e a minha mãe, claro que era para andar com cinco garotos. Eles trabalhavam aqui no Boco, iam para a terra aqui à volta, como é que era? Pois, sim, as nossas terras eram todas aqui, antigamente, eu recordo-me perfeitamente, quando era criança e até aos oito, nove anos, antigamente, o almoço não era em casa, era nas terras, era nas terras. Havia aqui um lugar, uma zona das terras, chama-se As Chousas, que antigamente era o caminho, era terra batida, é tudo de oliveiras, e antigamente as terras eram labráveis com os animais, com as acharrugas. E a minha mãe ficava a fazer o comer e depois ia levá-lo à terra e comíamos na terra. As pessoas que andavam a trabalhar, comiam tudo, era a comer, não é? E faziam aquela... era o prato todos os dias, era a sopa de feijão, com aquele tosinho alto, e ia tudo, e fazia tudo bem, não fazia nada mal, e à noite é que comíamos em casa. Normalmente, é o que agora quer uma comida... antigamente comia-se muito bacalhau, era o prato, praticamente, era batatas com bacalhau, e sabe como era o comer? Era numa bacia grande e comiam todos a mesma bacia. Era, e a gente éramos seis, cinco, está bem que éramos pequenitos e a gente encostava-se bem, não é? E era sardinha assada também, quando era a época da sardinha também, normalmente era o comerzinho. Agora, nesta altura, era a fava, molho de carne com favas, era assim, não havia cragão de coisa, não era frango de churrasto como agora, não, isso não existia naquela altura. E o seu Manuel andou na escola? Andei. Até que ano? Quarta classe. Fez o exame da quarta classe? Tem vagos. E o que se recorda desses tempos da escola? Recordo-me que eu tive uma fratura de crânio quando andava na terceira classe, a saltar a fogueira de São João, aqui, aqui no Arraial. Não era alcatruado, era em pedra, tinha... Depois tinha umas pedras salientes, havia uma baleta ali que levava as águas que vinham dos lados ali do lugar e levava uma... Havia uma coisa empedrada assim, embaulada, que levava as águas para ali para o pé da capela. E fizeram aí a fogueira e ia saltar a fogueira de São João. Então, eu a saltar de um lado e do outro, vinha um outro que era maior que eu, tombou-me e eu caí e tive uma fratura de crânio. Por coincidência. E onde é que eu vi parar? Botaram-me numa estira a esta casa aqui. Era a casa dos meus sogros antigos. E é que me torceram para aqui, até vir o carro que me levou para Coimbra. Foi para o hospital para Coimbra? Foi, mas não era ambulância. Mas como é que funcionava, na altura? Quem me levou foi um senhor que tinha aqui um carro de praça. Veio o doutor Pimentel, tínhamos aqui um doutor aqui na terra, que veio e ele me disse logo que tinha que ir para Coimbra. Mas foram chamar então o senhor Galé, que tinha aqui um carro de praça aqui na Freguesia de Sousa e levaram-me para Coimbra. Estive lá 11 dias. Internado? Uma fratura de crânio. Fiquei surdo de um ouvido. A minha mãe, naquela altura, deixou lá 11 mil escudos. Naquela altura era uma fortuna. Mas não era no hospital, era na casa de saúde. Porque este doutor nosso, quando levava alguém, era sempre para a casa de saúde. Era onde ele era cirurgião e o doutor Pimentel. Então, apunhando o que eu pôs, andava na terceira classe, tive muito tempo sem ir, passei automaticamente. Não era que eu fosse numa estrela, mas sabia alguma coisita, não era? Passei automaticamente para a quarta classe. E assim foi. A turma era com rapazes e raparigas ou estavam separados? Na minha altura já era tudo. Era uma escola muito antiga, que ainda tinha duas salas, porque antigamente havia muitos alunos ou coisa. Mas já na minha altura era germinado, andavam todos juntos. Depois aqui começou a descair. Recordo-me da primeira. A primeira classe foi uma senhora da feiteira, que era um lugar da bairrada. Depois já foi uma professora que havia aqui, que já falámos no outro dia dela, a zona isolete. Depois ela é que ficou sempre fixa aqui. Foi da segunda até à quarta classe. Começou a trabalhar enquanto ainda estava na escola? A acompanhar o seu pai no campo? Não. O meu trabalho que eu fazia aqui era ajudar e andar a tocar o boi. A tocar o boi para regar. Às cinco da manhã e o caramba. Como é que era isso, tocar o boi para regar? Era tirar da água do poço. Quem atirava era o animal. E ele, para não parar, a gente tinha que andar lá a tocar atrás. Havia deles que tocavam com os olhos vendados. Mas havia outros que não. E a gente, de vez em quando, batia com a cabeça no cu do boi. Ai, quantas vezes a dormir, com sono. Então, às cinco da manhã, para aproveitar o pesquinho para a gente, para um tio que tínhamos aí, que também era um fidalgo, aquele lá na Carvalheira. Ai, tanto o boi que eu lá toquei. Se a gente adormecia, também apanhava alguma boi. Depois, eu tive, como tive aquela fratura de crânio, fiquei surdo de um ouvido. Ainda hoje sou, não é? Os doutores recomendaram que eu não podia estudar. Para não puxar muito, não sei o quê. E hoje, eu podia ser alguma coisa, não é? Andei, o que é que eu fui fazer? Fui aprender alfaiata. A primeira vez que eu fui para o pai daquele senhor que está ali, então, o senhor Alfredo, era alfaiata, Alfredo Neves, andei a aprender. Ele tinha aqui encostado perto da casa deles, tinha ali uma coisa de alfaiata, então, ele após mudou para Sousa, para um senhor que foi para Angola, e o caramba, e também era alfaiata, e o senhor Alfredo foi para lá. E não me recordo como hoje, eu às vezes até conto, quando a gente começa a falar nesta rivalidade de Sousa, que a placa de Sousa, estava mesmo ali ao pé do alfaiata. Eu parava a bicicleta, encostava lá a placa, e até eu ia ao pé do senhor Alfredo, e migrou para a França, e eu fiquei sem aprender o alfaiata, parece que foi um ano que eu andei lá com ele. Depois ele foi para a França, pronto, fui para Bacos, andava com vontade de ser alfaiata. Fui para o João Neto, era um grande alfaiata também em Bacos, o senhor João Neto, e já sabia fazer umas coisas, compraram-me uma máquina Singer, e ele disse que já sabia fazer umas coisitas, e o meu pai comprou-me uma máquina Singer, naquela altura já deu 4 contos e tal, para a máquina, 4 contos e 500, mais ou menos. Ia todos os dias para Bacos a pé? De bicicleta. Ia de bicicleta? De bicicleta, mas não é a estrada que você conhece agora que vai para Bacos, que é uma maravilha, não. Havia uma ou outra mais por cima, que era em paralelo, que é ter uma ponte que está lá em Ruínas, não sei se andam a conservá-la agora, uma ponte de madeira que está lá mais ao norte, assim encostadinho, que ia para a Vila de Bacos, tudo em pedrado de paralelo. Estrada antiga, isto é recente. E o que mais me custava a mim era na altura da Páscoa, e isso que ele podia nos pastar até mais tarde, a acabar os acabamentos e tal, das calças e tal, que ele, esse senhor tinha muita clientela para as gafanhas e tal, e depois nas Páscoas, e por Natal, usava-se muito, então ele tinha muita roupa, pedia-nos pastar, e eu muitas vezes via à meia-noite e tal de Bacos, por aí fora, naquele tempo. Mas é, se fosse agora, talvez tivéssemos medo, mas naquela altura ninguém se metia com a gente. O que mais me custava era passar ao pé do cemitério. Isso é que era pedalar, era aquela impressão que nos sentavam, os antigos que andavam a dançar lá no meio do... Os antigos contavam aquelas histórias para a gente atemorizar-nos, não é? Mas vinha a bicicleta, numa bicicleta velhinha, e levava a comida para comer lá. Comia no rebate do doutor Crujeira. A dona preciosa, que era a esposa do doutor Crujeira, chamava-me sempre para eu ir comer lá para o rebate dela, uma lancheira daquelas lancheiras, aquilo feito de verga. Os cestos, aqueles cestinhos, que abriam uma tampa e estava... Ah, não sei como é que é. Sabe, há delas grandes, há delas pequeninas. A gente montava aquilo no suporte da bicicleta e levávamos ali. A dona Rosa fazia-me o comerzinho todos os dias para eu levar. A dona Rosa foi uma senhora que ficou a tomar conta da gente, os mais pequenos, quando a minha mãe foi para a Buzela, até com o meu pai. E houve três que ficámos cá, os mais pequenos. E teve quanto tempo a trabalhar nesse alfaiate em Vá? Tive até ir para a Buzela. Em 1960, tinha arrebentado a guerra no ultramar há pouco tempo. Fui lá fazer 13 anos. Fui para lá e o bichinho de ganhar dinheiro deixei o alfaiate. E estou bem arrependido. Não continuei a arte de alfaiate. Trabalhava porque a gente chega lá aquilo que era ganhar dinheiro. E depois o meu pai fez uma coisa, fazia a vós outros, a mãe me fez a mim. Quando pagássemos o que a gente gastou na viagem, a roupa que levou e tudo, começávamos a ganhar para a gente. Aquilo era uma maravilha. Eu naquela altura, entre viagens e tudo, parece que foram 15 mil escudos que eu paguei. Depois comecei a ganhar para mim. Comecei a ganhar para mim e tinha 16 anos. Onde é que estava? Na Venezuela? Caracas. Mas estive lá há pouco tempo. Depois vi cá, casei e tal. A mulher não se adaptou bem àquilo. Ah, conheceu-se a sua mulher na Venezuela? Não, fui aqui. Ah, aqui foi já com o casamento desmarcado? Não, não. Vimos casar aqui. Mas em quem é que trabalhou na Venezuela? Numa companhia de eslados. E era um bom trabalho. Ganhava-se muito dinheiro. Era uma grande empresa. Já tenho saudades daquilo. E já foi daqui a pouco, quase há 50 anos. Era uma grande empresa. A gente ganhava dinheiro. Quem tinha um bom reparto. A gente pagava... Comprava 100 e pagava 60. Já vi o que era. Ela gostava muito dos portugueses a trabalhar lá. Praticamente era tudo português. No fabrico não, mas na distribuição era. A gente ia para trabalhar com água. É como os padres. Trabalhar com água e farinha dá muito dinheiro. Então, espera, mas eu não continuei de alfaiate por isso. Porque havia lá um senhor que foi com alfaiate em Caracas, que era muito famoso. Foi muito famoso. Era um português, mas depois, pronto, aquilo ficou a ser... Começou a ficar mais para o crioulo, para o venezuelano. Era o maia. E eu tinha que ir para lá todos os dias de autobusos. E aquilo na Venezuela era complicado. E era no centro de Caracas. Ou seja, a gente vivia assim numa zona mais chique. E eu puse aquilo e ir para os sendas de autobus. E com 14 anos, com o mesmo perder e o caramba. E eu puse com o coisinho de ganhar dinheiro logo. E caramba. E lá não tinha que aprender. Acabaram de aprender primeiro. Então, depois, não fui. Não fui. O mesmo fica a perder no autocarro. E ir e vir todos os dias de manhã à noite. Lá para o alfaiato. E depois foi um grande alfaiato. Um grande musista. Vestia as melhores pessoas de lá. Ministros e tudo. Olha, falam tão mal da Venezuela. Nunca... Estive lá só 15 anos e não tenho... Não tenho razão de queixa. Nunca, nunca me fizeram mal nenhum. Sim, mas vim fazer umas coisitas assim. Para o carnaval. Porque lá o carnaval é muito violento. Tiram bombas de água e o caramba. E assim. E ovos podres e o caramba. E é um bocado violento. É. E então... Mas passando assim umas desavenças. Mas eu nunca sei o que fui a ser assaltado na Venezuela. Mas era muito diferente aqui de Portugal. Viver na Venezuela. Não. Caracas, pelo menos, era uma maravilha. Aquilo era um... Que é um bale. É um bale ali. Tem sempre o mesmo clima todo ano. Só em dezembro faz assim uma coisinha mais pesquinha. Mas não é uma maravilha. Agora há sítios no interior. A Venezuela é que aquilo é complicado com o calor. Mas eu nunca tenho razão de queixa. Eu gostava muito lá de... Estive lá 15 anos só. Aprendi lá muitas coisas. O desporto lá todo. Que era... Eu botava-me a observar aquilo. O beisebol. O que eu tenho mais coisa é do beisebol. Eu falo lá no beisebol. Que é o desporto de terreno. Dizem que o futebol americano, mas não. O desporto de terreno na América é o beisebol. É aquilo que... Com taco. E eu aprendi por intermédio de uma rede lá do campo. Vi-as a jogar e aprendi aquilo. Fui ver muitos jogos. Depois já entendi aquilo. E diziam até... Como é que um português sabe tanto disto de beisebol? Porque é raro. Na América há muitos portugueses que aprendem isso. Vão para lá de pequenos. E ficou lá então até que é 75, 74? Sim. A minha malta nasceu lá. Depois é que o renacionalizei aqui. Tanto o meu filho como a minha filha nasceram lá. E lembra-se das notícias do 25 de Abril quando estava na Venezuela? Pois quando eu... Quando eu estava lá. E quando eu cá vi... Já tinha passado o 25 de Abril há pouco tempo. E aliás quando eu após o vi de vez... Tinha... A gente viemos para cá em 78. O 25 tinha sido há pouco tempo. E o que é que a Assa que encontrou assim de diferente? Entre quando foi para a Venezuela e quando voltou. Aqui em Portugal. Mais abuso. Antigamente não havia este abuso. Há quem fala do 25 de Abril. Mas pronto. Eu a mim... Eu gostava mais antes do 25 de Abril. Eu não me metia na política. Portanto era uma maravilha. Agora quem é? Os políticos não. A gente fala... Eu falava sempre à vontade. Ninguém me fez mal nenhum. E aqui na terra o que é que estava diferente? Não achei. Não mudou nada. Aqui não mudou nada. Não. Não mudou nada. Quando volta da Venezuela para Portugal... Vim trabalhar. Tive que aprender o que não sabia. Mas foi trabalhar para hoje? Não, não. Isso foi mais tarde. Foi mais no princípio. Olha, eu trabalhava na agricultura. A gente tinha... Tínhamos terras e cultivava. Chegámos a ter vacas de leite. Até a minha malta. Olha, ainda nos ajudava. Ajudaram-nos muito. Eles também andaram sempre a estudar. Mas ajudavam a gente muito. Tevevamos vacas de leite. E semeávamos batatas. Semelhávamos milho. Ou depois eu comecei a fazer uns pescados por aí. E depois empreguei. Fazia que tipo de pescados? Também nas terras? Ou... Não. Os pescados o que eu fazia? Às vezes vinham-me pedir para... Para fazer assim umas coisas de chofer e o caramba. E eu fiz. Assim como o senhor... O Ernesto pedia-me pedir de vez em quando para ir levar a carne a Coimbra ou à Amelhada. E eu fazia-lhe assim uns fretes. Tinha a carta de condução. Caramba. Ou depois... Trabalhei para um senhor que é o... O senhor João Carlos Regalado Loureiro. Que é o pai do presidente da Câmara. Trabalhámos aí numas coisas que... De rações. Ou depois... Passado um tempo... É que fui para a cooperativa. Da cooperativa fui para o leite. Pronto. Para a Laticup. Eu trabalhei na cooperativa. Eu tive muitas... Mas era uma cooperativa de distribuição de leite? Não, era a cooperativa Agrícola de Vagos. Foi uma das cooperativas maiores de Portugal. Em leite foi. Até a maior. Eu fiz de tudo na cooperativa. A primeira coisa que eu comecei a fazer era cargar sacos. 50 quilos. Eu andava ali porque houve uma altura que a minha esposa adoeceu assim um bocadito. E então saí deste... Destes sócios estávamos a funcionar em Calvão. E ela andava um bocado assim afanada. E eu vi para casa. Depois andava lá um dia a trabalhar e apareceu-me lá um senhor. Se eu queria tirar uns dias para a cooperativa. E fui. Ela ajudou a mulher. Diz. Ah, me vai. Não sei o quê. E lá fui. Comecei a carregar sacos. Depois... Comecei a andar por ali. Depois pediram para... Para ficar. E eu fiquei. De carregar sacos passei para o terceiro caixeiro. Depois... Cheguei a ser o primeiro caixeiro. Depois estive lá um tempo... Não. Antes disso fui a fiel de armazém. Fiel de armazém primeiro e segundo e terceiro caixeiro. Ou depois de... Houve lá umas... Umas mudanças e o caramba. Então eu pedi para ser passado para a secção leiteira. E a cooperativa servia só aqui o conselho? Ou... Era o conselho de vagos. Era aquilo que... Era leite. Era o forte. Era o sustento. A cooperativa era o leite. Mas depois vendia as rações. Vendia as uvas. Vendia tudo. E fazia a distribuição também? Ou distribuia para lojas? Não. Ou vendiam diretamente às pessoas? Era. Ou aos sócios. Ah, os sócios iam lá levantar? Era. Os sócios. Iam-se entregar a casa. Ou depois montaram armazéns aqui. Armazéns aquelas. Em toda a parte... Em todas as freguesias montaram armazéns. Mas foi muito mal gerido. Aquilo deu em... Deu para o torto. E depois disso me foi trabalhar para... Laticup. O que é? Porque a Laticup é que ficou com a distribuição do leite. Laticup é a união de cooperativas entre Zouro e Mondego. E continuou a trabalhar a partir daqui ou aí já tinha... Estivemos a funcionar ali um tempo, mas depois funcionava na tocha. E ia para a tocha? Ia não. Eu tinha um carro. Tinha um veículo em casa. O meu serviço era andar... Tinha vários conselhos. Eu cheguei a andar a Oliveira de Bairro, a Abeiro, a Ilha, a Águeda. Cheguei a fazer uma zona lá porque houve lá um... Uns quantos produtores de leite que saíram lá de uma associação que havia lá. Porque lá havia muitas individualidades assim. E então a Laticup é que começou a ir recolher esse leite. Desentenderam-se com a Proleite, que é de Oliveira das Meias. Oliveira das Meias, da Proleite. Desentenderam-se, então usaram... Ia lá a Laticup, ia lá buscar leite. Por isso é que eu disse à rapariga. Eu ia à Pardilhó, Mortosa. Tinha uma no banheiro, na Mortosa. Mas em Pardilhó tínhamos e andámos lá um tempo. Depois, aquilo... Ainda lá existem umas quantas, mas aquilo depois mudou. Aquilo agora está tudo mudado no leite. Agora aquilo é tudo lá togalo. Chegou um tempo, começaram a olhar para mim e viram que estava muito velho. Reformaram-me aos 59 anos. Tenho 74. Reformei muito cedo. Mandaram-me embora. Estive no fundo de desemprego um tempo. E eu depois passei automaticamente, ainda foi uma época boa, passei automaticamente para a Reforma. Ainda não fui penalizado, nem nada. Por isso é que fui muito cedo, aos 59 anos. Conseguiram-me falar um bocado das principais festas e tradições aqui do Boco? A tradição do Boco. Agora, uma coisa que eu gostava que era a matança do porco. Havia aqui, havia aqui, casas no Boco, que faziam da matança do porco uma festa. Mas isto é autêntico. Havia, havia pelo menos umas três casas que aquilo era tradição. Era festa a três dias. Mas era sempre na mesma altura do ano? Não. Era quando... Era no inverno. No inverno. Só matavam um porco por ano. E então eram porcos de... para cima de 250 quilos. E sabe como é que as pessoas apreciavam o porco? Para o toucinho. Chamavam os vizinhos de porco, depois do porco estar pendurado, para medir o toucinho. Faziam aquele lanho atrás e as pessoas iam medir o toucinho. E se o toucinho não fosse grosso, não era grande coisa. E matavam porcos com 15, 16 arrobas e mais. Cada arroba tem 15 quilos. Eram porcos com aquilo pendurados e aquilo era um monstro. E então... Olha, vizinho, anda a ver o meu porco e tal. Lá iam eles. E a primeira coisa que eles faziam era medir o toucinho. Para ver se o toucinho era grosso. Antigamente dava um valor a isso, não é? Então havia alguma coisa que se botasse fora o toucinho e era toda comida. Mas depois partilhavam o porco com os vizinhos? Havia uma coisa que... Que usavam muito. Era... Comeram esses porcos grandes. Durante o ano só se matava um. Havia a Iar, que era a salgadeira. Que era conservar o porco com o sal. E dava para todo o ano. Dois porcos por ano. Qual que é? Agora matam três e quatro. Era um só, tinha que dar. E lá depois faziam vários compartimentos. O que se ia gastando primeiro e mais tarde... Estavam as camadas de sal e tal. E até bom, havia uma coisa que a gente chamava os presentes. Que havia casas que faziam 15 a 16 presentes. Sabe o que era um presente? Era um prato. Botavam o sarrabulho, que é o sangue, o sangue cozido. Ou depois botavam. Era conforme as cabeças na família. Esses presentes eram para dar a pessoas. Que também davam quando matavam os deles. E depois ficavam com aquelas obrigações, não é? E pessoas mais necessitadas. Havia muita gente que dava um presentezinho a uma pessoa mais necessitada e tal. Eu sei que havia casas com 15 a 16 presentes. Mas o sangue cozido levavam umas fatiazinhas do fígado, que era cozido. E depois passavam no hundo, junto com o que chamam agora as chainhas. E botavam o fígado. Era um bocado por cada cabeça que havia na casa. Se eram 5, tinha que pôr 5 bocados. Que era um bocadinho para cada um. Eram bocados grandes. As chainhas já não. Eram umas 3. E assim faziam. Depois aquilo levava a alho por cima. E depois botavam no hundo de fazer as chainhas. Botavam por cima daquilo. Aquilo acolhava no inverno. Aquilo acolhava no estante. Era a nossa predição. Era ir levar o presente às pessoas. A garotada, não é? Quando aquilo comera, havia muitos sobrinhos ou caramba. Então, porque as pessoas davam-lhes um testão para a gente. Para ir levar o presente, a gente recebia um testão. E aquilo era uma alegria naquele tempo. Já não se fala em 25 questões. Eu nunca me esqueço isso. Porque há aquela barraca que fizemos das festas. Com o dinheiro que sobrou. Comissão de festas 2002 foi na transição do escudo para o euro. E a gente recebia na... Mas para que festa? Santa Inácia. Para o Santa Inácia mesmo? Sim, eu servi das festas de Santa Inácia muitas vezes. E então um ano sobrou o dinheiro e fizemos uma barraca. Para as comas e bebes. Está aí armazenada em algum lado. E o que eu dizia desses presentes era a nossa... E a matança do porco era... A gente matava uns porcos às 5 da manhã. A gente nem dormia naquele dia a pensar na matança do porco. Mas no ato da matança juntavam-se os vizinhos todos na casa da pessoa? Não, era só as pessoas para assegurar no porco. Normalmente eram umas 5 ou 6 pessoas. Então estávamos em cima da carroça. Mas a garotada... Às 4 da manhã estávamos a pé. E dizia à minha avó... Vocês vão para cá? A avó já nesta casa já cheira ao alho. O alho era uma coisa que funcionava muito na matança do porco. Era alho para tudo. E então dizia que já cheirava o alho. E a gente nem dormia. Nem dormia a pensar na matança do porco. Aquilo era uma festa. Então o porco começava a não matar às 5 da manhã e acabava ao meio-dia. Aquilo era... É verdade. E ao outro dia o desmancho era igual. Mas a família... Já à noite eram 3 dias. Havia aqui casas que até faziam bailaricos lá. Mas a família. Havia aqui grandes casas. A primeira era a casa dos madalenos. Do Ticlaro. E o outro tinha muita família. E havia aquelas cozinhas grandes. Agora já me existe nada disso. Aquilo era um salão autêntico. Aquelas cozinhas grandes. Tinha o borralho. Tinha os paiões. E o caramba. E reuniam aquela família. Era a festa 3 dias. Que era o serrabulho. As febras e os regiões. No último dia. E as papas da abóbora. Que era no último dia. No último dia faziam papas. Papas da abóbora. Para acompanhar com regiões. Lembra-se do Santo Inácio desde pequenino? Das festas? Sim, sim. Fez parte da comissão de festas? Sim, várias vezes. E como é que era? Quando era novo o Santo Inácio? Então o Santo Inácio... Também eram 4 dias. Então começavam a fazer a fogueira do... Havia uma espécie de trauliteiros da terra. Trauliteiros daqui de... Sim, havia. Havia. Havia o tal famoso... O poeta João Faca. Que ainda não estaríamos nisso lá na escola. Que ele tocava o Pífaro. Ele era um grande... Era uma pessoa que sabia... Estes tais poemas que andam por aí que são dele. Na junta de freguesias estão. Havia ele, que era o Pífaro. E era tudo ligado à família. Depois havia... Era um tambor. O grande era uma caixa. E faziam assim a festa. E depois havia aqui muitos... Havia assim muitas pessoas aqui dedicadas à música. E começavam com uma... Antes da fogueira já havia trauliteiros. Antes do dia da fogueira do Santo Inácio já havia trauliteiros. Aí davam as voltas ao lugar. Antigamente aquilo... O lugar era gente a monte. Garotos e aquilo. Então a gente fazíamos duas equipas de futebol de garotos. Os lados de cima contra os lados de baixo. Jogávamos aqui no Arraial. Partíamos os vidros todos à... O avô da minha mulher aqui dessas casas antigas. Que estavam aqui. Que depois a minha filha fosse abaixo para fazer esta. E fazíamos a valisa. Era aquela valisa. Era a valisa da capela. Botávamos duas pedras numa de cada lado. E assim. E jogávamos aqui. Os lados de cima contra os lados de baixo. E fazíamos jogos de alguém patins contra oixos de couve. E tinham patins para todos? Patins? Não, patins eram sem patins. Mas o stick era um troncho de couve. Aquele troncho de couve grande. Sei, sei. E embaixo faz uma curva. Não é aquilo que faz a... Faz uma curva. A gente cortava aquilo com uma machetinha certinho. Aquilo era um stick. Era uma maravilha. Ah, havia muitos jogos antigamente. Então antigamente não havia um botão em casa. Pois. Agora eram botões por todos os cantos. Antigamente não havia um botão em casa perdida. Que era tudo para jogar ao bute. Para jogar ao bute. Com a malha. Então era como que a joga... Você sabe como é a malha agora. A malha normal sim. Ah, é isso mesmo. Antigamente era como a pedra. A gente arranjava pedras lisinhas e... E chegava à malha. E depois o que ficava mais perto é que ganhava. Era como o jogo da malha com as pedras. E como é que é a festa hoje em dia? A festa de Santo Inácio. Ah, agora já é mais... Já não é como antigamente, não é? Mas antigamente era... Já começava-se antes da fogueira. Que era no dia 30 e... No dia 31 de janeiro. Mas antes, no dia 30 de janeiro, já havia uma fogueira. Já havia um... Já andavam os trauliteiros. Mas os trauliteiros eram caseiros. É o que eu estava a dizer a ele. Eram do lugar do boco. Tínhamos uma grande... Tínhamos uns grandes trauliteiros aqui. Que era o Tchão Faca. O filho... O Tio... O Tio Zé Faca. Lá de baixo. E havia um outro que tinha uma caixa. E era a caixa, bombo e o pifar. Mais nada. E depois também havia... O Manoel Russo também tocava... Tocava uma caixa. Ou depois, então, no dia 31. Havia a tal fogueira. Que andava-se para Santo Inácio. No dia Santo Inácio já não havia assim coisa... Nada. Mas os trauliteiros andavam sempre durante o dia, na rua. Ou depois, no dia 2, é que era... Agora fazem ao fim de semana, pelo caso. Depois vêm às escolas. Mas antigamente, religiosamente, era naqueles dias. À semana não vinha ninguém e tal. As músicas também começaram a pôr em traves que não tinham músicos ao dia da semana. E então começaram a passar para o fim de semana. Eu, para mim, fui sempre daquele... Fazer a festa no dia. Fosse à semana, fosse ao domingo. Prontos. Quem quiser que vinha, quem quiser não vinha. E aí eu fazia... A festa é a porta da terra. Recorda-se os moleiros aqui? Até eu não me recordo. E de que se recorda? Até eu não me recordo. Até o último manel custódio, que era aqui nosso vizinho... Era moleiro? Era moleiro. Então ainda... Foi o último moleiro a sério que houve aqui no Boca. Era o último manel custódio. Já eu tinha vindo da Venezuela. Ainda ele fez a moenda muitos anos, muitos anos. Mas ele ainda fez a moenda muitos anos e eu já aqui depois ter vindo. Sabe o que era a moenda? Ele ia com a carroça, com um boi. Que até onde ele tinha, onde ele punha a moenda, aí será numa casa velha que está aqui, onde estão aqueles caminhões estacionados. Havia aí uma casa velha. E ele estava aí, até o posto aí é que transportava para a Zanha. Ele ia a uns lugares aqui, vizinhos, Quintã, Lomba e Lombião. Levava... Ele primeiro teve que começar por ir buscar o milho, não é? E depois levava aqueles... A gente chamava-lhe talegos. Levava os talegos na carroça já marcadinho, o cliente por cliente. Ele ia lá buscá-los, depois vinha, moía-os, fazia o desconto. Não pagava ninguém, era desconto. Levava 20, trazia 20, levava 16, não é? Não sei. Não sei qual era... Eu ainda cheguei a ir, quando era o do Ticarapau, 20, 1. 10, 1. 20, 2. Mas olha que o Ticarapau já me chegou a levar mais que isso. Eu vinha aqui, e eu depois pesava-o em casa e aquilo ia... Eu até dizia à minha mulher, pá, teu tio António está a descontar muito. Mas era assim. E aquilo rendia, porque depois dava muito milho para ele, não era? Mas também era... Olha, que diz aqui para aqueles lugares de carroça, e está um sobrinho, que esteve com a gente lá na escola, vocês não estiveram lá, que ia tocar o boi, ia atrás, assentado nos talegos, e tocava o boi para o boi nunca parar. E ele ia à frente, a pé, sempre com o boi para a soga. E eu sei que ainda, do meu tempo, andei lá a trabalhar, eu tinha lá pessoas que... Ah, eu tinha maneira gostosa e ainda vêm aqui buscar... Vêm aqui buscar o talegozinho, ou Lomião, ou Charavantes, ou o pai dos Charavantes, do Oscar, e assim, ia lá buscar um talego. Olha, à volta que ele dava para ir ao Lomião, buscaram um saco de milho. Mas não havia só ele, havia também o pai da... ou o padrasto daquela senhora de onde estão a fazer a outra entrevista, também fazia muita moenda para lá, para aqueles lados. Não ia tão longe, ia mais assim, mais aqui para o perto. Mas tinha muitas asanhas por aqui? Existiam muitas asanhas aqui? Exato. Isso era um jardim aqui por baixo. Começava-se lá em baixo, que hoje é a quinta das asanhas, aqui é onde fazem eventos. Só aí havia cinco asanhas, ou quatro asanhas. Depois vinha por aí acima. Isso era um jardim antigamente, até morangos se criavam à beira da levada. Morangos? Silvestres? Sei-se. Eram os melhores mais docinhos. Andávamos sempre a apanhar morangos por lá. Agora nada queria lá. Olha, há bocado estava a falar de uma história do seu pai, quero-lhe contar aqui em entrevista. Estavam aí a... E isto não é do meu tempo, eu sou sincero. Contavam o meu pai e outros assim, o que fizeram, o meu pai chegou a ir. Faziam excursões... Daqui para a Torreira? Nesses barcos, nesses barcos moliceiros, faziam excursões desses senhores que vinham trazer o sal e levavam o vinho e os do Jumbo também. Depois lá falavam com eles, iam daqui excursões, saíam daqui de noite e chegavam à Torreira e eles vinham nos trazer ao pôs, e o dia 8 de setembro ao Sampaio. É, o Sampaio da Torreira sempre foi... A gente sempre ouviu falar no Sampaio da Torreira. Ainda hoje. É no dia 8 de setembro, nunca esqueço. Costuma ir? Não, não. Fui lá, mas agora já não. Fui quando a minha malda eram pequenas. Mas depois nunca mais voltei aqui. Aquilo depois também era uma feira. Ui, aquilo era só... Era uma feira autêntica. Mas eram melancias, caramba. Mas faziam excursões daqui e diziam os antigos que isso é verdade. Faziam excursões. Mas a barca ia cheia. A barca ia. Mas a barca levava muita gente. Levava mais de 30 pessoas. Ou mais. Ainda... Eu fui muitas vezes na barca para a Costa Nova e aquilo ia carregadinho à pilha. Antigamente. Mas vejam-me que aquilo era tudo... Aquilo não tinha um motor como tem agora os molisseiros. Motor elétrico. Tinha de ir a alguém a dar o... Não. Aquilo era tudo ao ombro. O pau, a empurrar com o pau. Um de um lado e outro do outro. Não havia motores. Está muito ligado à Ria, o Boco. Os usavam muito a Ria. Ou era sobretudo como via de comunicação. Antigamente o Ria do Boco era aquilo. Antigamente era... Também era outro jardim que agora está tudo abandonado. Olha que havia aqui um... Havia aqui uma... Como é que se diz? Uma tradição. E o meu pai chegou a concorrer muitas vezes a isso. Que era... As hidrálicas. Que era... As hidrálicas... Há uns quantos metros do leite do rio para as vermas que pertencem à capitaneidade aérea. E no dia 19 de março, que é um dia santo, iam todos os anos, uma comissão daqui do Boco, leiloar as hidrálicas. Aquilo era uma coisa simbólica. Lá à capitania. Mas tinham que... Então ia um leiloar por todos. Quanto menos oferecesse, mais menos pagavam, não era? E o meu pai chegou a ir. O meu pai era o Carola. E não sei. Eram uns quantos. Iam lá, leiloavam as hidrálicas. Que era aquela margem do rio. Que ia desde aqui, da curva, ali embaixo, até em frente a um... Onde era o Capitólio. Era mais ou menos até aí que leiloavam isso. De um lado e do outro. Das margens do rio. E então havia... Ou depois vinham para... Leiloavam lá aquilo. Pagavam lá um... Aquilo era uma coisa simbólica. Aquilo era barato. Ou depois vinham para cá e faziam sortes. Um, dois, três sortes. E então cada um... Aquilo iam a sorteio. E cada um ia lá. Com uma enxada, marcavam as sortes. A sorte número um era um traço assim. Nunca me esqueço disso. Ou depois o outro, que aliou o número dois, chegava à frente e marcava dois traços. E depois a do número um cortava aquilo. Cortava aquele espaço. Do um ao dois. E sabe como era cortado antigamente? Com a gadanha. Uma gadanha. Não há seis feiras como há agora. E então após iam buscar essa coisinha para fazer as camas algadas. Aquilo ficava tudo limpinho. Quando era agora em junho, as bermas do rio ficavam tudo limpinhas. E não havia silvas, não havia nada, não havia caniça, não havia nada. O meu pai chegou lá e muitas vezes, porque antigamente queriam fazer camas e não tinham o quê. Tudo valia dinheiro agora. E era uma tradição que era as hidrálicas. No dia 19 de março, lá iam. Aquilo ficava tudo limpinho. Andava-se por lá à beira do rio. Agora vá lá, vê se consegue passar. O próprio rio abriu balas que uma pessoa nem consegue. E a gente tínhamos lá duas praias. Cheguei a tirar. Eu e até a minha malta fatos-se lá a tirar junco para trazermos para casa. Havia aqui um barco no voo para trazermos o junco dessas praias. E a gente acartava. E agora não se consegue passar para lá. Olha, eu já nem sei onde é a praia agora. A minha malta ainda chegou a acartar-me de juncozinho. Eu cortava e depois tirávamo-lo para fora para o pé do rio para trazer com o barco. Ou depois passou a acartá-me-lo a acartar a molho para ir num trator buscá-los. Agora já não faz falta nada disso. O que é que sente que faz falta? Como é que é viver aqui? Então, o voo que agora praticamente... Havia de haver umas coisas para a tradição não acabar, não é? Mas agora a malta também é pouca. O que é que eu vou dizer? Faz-se qualquer coisinha. Começa um a puxar para um lado e o outro começa a puxar para o outro. Caramba! Ou depois de vez em quando aparece lá um que lá arrebenta com isto tudo. Mas o que é que mais gosta aqui? Eu antigamente gostava muito de ir ao café mas agora não venho. Mas fechou o café? Não, não, está a ver. Ah, é o que ele está ali a ver. Mas eu já não frequento, é muito raro. Eu recordo-me de uma coisa também deste, onde eu disse que há bocais de onde se descarregava o junco o tal junco ali no rio Boco do lado de cima eram paraias de arroz e há uma levada que trazia a água doce para essas praias e chegava até onde eu disse que cortavam as hidrálicas é uma zona chamada a molareira essa levada ainda existe e ia por lá levar a água doce para a coisa. E eu recordo-me que tínhamos um a gente chamava um chãozito lá em cima que a minha mãe semeava lá o arroz semeava o arroz para o pux transplantá-lo para as praias e muitas vezes qual era o meu trabalho? Sabes que o meu trabalho qual era? Ir para lá todo o dia com uma cana muito grande para as ratazanas não virem comer o arroz eu via a ratazana pimba com a cana uma cana grande ou perto não que eu tinha medo então era garoto e ela semeava depois vendemos isso ao Vítor era um chãozito que tínhamos lá em cima abaixo do ar do Vítor e ela estava lá o arroz depois transplantava um pouco mas não pararia transplantado que eu não sabia agora lá em Estarris semeiam a lança e fica assim é como que andasse-me a trigo eu vi numa reportagem na televisão e anda um rapaz com uma saca e anda a espalhar e fica assim não é transplantado não aqui era transplantado fazia-se viveiros e eu pôs as praias eram cavadas à inchada umas inchadas muito grandes que havia e eu pôs iam lá era um pé aqui assim agora não agora é lance semeiam eu vi o senhor a espalhar a lance por cima da água e eu ia para lá a guardar as ratazanas para elas não irem comer o arroz se quer o arroz armar a palma a gente tinha aquela ideia sabe a palma era uma rede e depois botávamos um pau em cada extremo e assim nas levadas havia sítios que a gente fazia ali uma coisa lisinha os pássaros até pinta-silos que agora já está tudo em extinção e a gente escondíamos armávamos a palma eles iam para lá e a gente pumba puxávamos eles ficavam abaixo da palma onde a gente armava muito a palma era no sítio de encher as dornas lá abaixo do aio do João Carlos aí é que se armava muito a palma que se acostumou a palma porque a gente não que se acostumou